E aí pessoal voltamos aí com a segunda parte do jogo Bomberman Neo Geo Bomberman Bomberman né? Vamos continuar aí a nossa nossa Yoha Ina Vamos lá, vamos continuar aí a guerra Bomberman Filha da mãe quase me travou, come duas então, o librante Nossa mano Mas item lá é do teu? Tem alguma primeira coisa? Vamos pegar meus itens Cuidado hein, cuidado hein Eu só preciso pegar meus itens Que merda mano, o bicho cercou meu item ali ó Tente fortalecer de novo vai ser complicado hein Caraca que mentira mano, meus itens ali Ah que bicho nojento mano, você viu não? Não, não, aí agora meus itens também Espera aí, ó Merda, o bicho me cercou esse bicho Tá, esse bicho aqui, mostra gargonha mané Tô tentando não morrer Tô tentando não morrer Tô tentando não morrer Só um momento Tô tentando não morrer Pegou tudo Peguei Nossa Porra, tu me ferrou. Agora, por isso não passa. Por favor, você vai pegar aqui. Tem uma abelha aqui. Porra! Só que você nos atrapalha. Perdi, perdi. Não vai ter nem bônus direito. Cinco não de bônus. Mentira, não vai ter bônus. Perdemos vida pra caramba. Tem um jeito de calcular os bônus esquisitos. Nossa, já chefe, mano. Tem uma ajuda ali. Quer pegar? Nossa, mano. Já liberou um monte de babaca. Cuidado, hein. Certo. Liberou, caramba. Eu acho que sei. Cuidado, hein. Cuidado que temos um inimigo maior. Segura que é de graça. Quebrei, otário. Quebrando. Vencemos. Toca aí. Estágio clear. Caraca, quase cinco mil de bônus, hein. Nem logo. Outro. Caraca, mano. Sucessão, né. Caraca, esse cara é mais forte, hein. Cuidado. Nossa. Libera ajuda aí. Libera ajuda aí. Mostra, fiquei preso. Sai lá no t Nutella! Ai, você pega! Daí, caiu. Porra! Pegar maisски. Tenta matar ele. O que é isso? Ele pensa não, ele sabe que é malandro. Caraca, eles vão poder ali, mano. Nossa, eu só tenho o mais bom passado. Eu só tenho a vida e vou matar ele. Porra, não deu, mano. Meu, meu. Não, não deu. Ah, ele é estranho, gente. Caraca, ele é muito rápido, mano. Olha lá, mano. É uma mentira. Ele usou um poder tipo pra bloquear a bomba, tá ligado? Não, não deu. Não deu. Cerca, 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 cerca. Eu tô. Viado, mano. Olha lá, ele... Olha lá, olha lá o que ele faz. Olha lá, ele bloqueou o poder, viu? Ele tá cercado. Cerquei esse otário agora. Toma. Eu cerquei o otário, sabe por isso? Não, peraí, deixa pegar a mão. Eu preciso, você é que é um otário. Pô, eu preciso de uma bomba. Pega uma bomba então, pô. Nossa, pô. Cara, a gente tem que ficar em cima dele, velho. Senão a gente vai ganhar ele não, velho. Ele é muito chato. Ah. Ai, ai. Tu tá preocupado em não morrer, mas tu tem que matar ele, filho. Não adianta você querer fugir dele. Pô, eu tô tentando matar ele. Olha lá, ele é muito rápido, mano. Ele foge. Cerca ele por cima, cerca ele lá por cima, lá por cima, lá por cima. Caraca, era pra não ter fechado ele. Ah, mentira, velho. Olha lá. Cerca ele por um lado. Ai, cara, bora pegar os litros e... Cerca ele por um lado. Cerca ele, cerca ele, cerca ele. Meu velho, ele me encerramou. Tô agora, grave. Que chato. Temos que cercar ele agora. Agora. Cercamos. Filha da mãe, minha bomba tava curta. Minha bomba tava curta. Caramba. Ah, não tem mentira, velho. Ai, porra. Pega aquela bomba lá pra curta. Minha bomba também tá muito curta. Cara, a gente tem que ir pra cima dele. Se você ficar botando bombinha, tem que cercar ele mesmo, mano. Vai pra cima dele. Mete bomba nele. Nossa, eu encerro o bomba. Mete bomba nele aí, mano. Pode pegar os litros. Vai pegar os litros. Vai pegar ele. Vai pegar ele. Vai pegar ele. Pô, se tiver sair muito, mano. Cerca ele, cerca, cerca. Olha lá, ele seguiu lá. Na hora que tu cerca ele, olha lá o que acontece, ó. Não, ele sofreu dano. Sofreu dano, mas ele se cerca... Ele mesmo acaba com o negócio, ó. Na hora que tu cerca ele, ele rouba. Olha, cerca ele, cerca ele. Caraca, esse jogo aqui não tem sacrifício, não, mano. Quer ver se... Claro, eu sacrifiquei em cima dele. Aê, matando. Eu sacrifiquei, tá vendo? Eu sacrifiquei, sabe? Sacrificar? Tu bota uma bomba. Quando a tua bomba explodir, tu... Tu bota mais um e fica botando bomba rapidão. Aí tu vai perder a vida. Mas tu vai conseguir andar um pouco com o teu poder, entendeu? Olha lá a outra, não. E foi chato, hein? Foi ladrão, isso sim. É, não. Não, não. Ah, eu cheio parado ali, ó. Caraca, que merda, mano. O cara levou na hora que eu precisando. Não vai, viu? Toma, seu otário. Morra. Ai, eu consegui ela ser até. Não sei. Sobrou um ovo. Pô, tô vindo lento, mano! Por sempre, espero mais perto! Nossa, velho! Ah, muito merda! Ops! Agora é perto! Já vai, rápido! Cuidado com esse bicho aí, hein! Afasta dele, afasta dele! Sai, 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 afasta dele! Ae, ele foi! Cuidado! Pô, tô muito vacilão, né, velho? Pelo amor de Deus! Tudo é meu, tá? Tudo é meu! Tudo é meu! Tudo é meu! Eu morri também! Mas não era pra eu ter botado bomba ali, cara! Cara! Parece maluco! Ah, pastor, olha o moço ali! Você sabe que não foi pra isso! Você sabe! Você sabe que você errou ali! Eu sei que você... Ninguém é tão burro fazer aquilo ali, cara! Ninguém é tão burro fazer aquilo ali, cara! Ninguém é tão burro fazer aquilo ali, não! Ninguém é tão burro fazer aquela jogada ali, não! 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 Então? Viu! 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 Mais um burro! Tá, mano! Tô! 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 Por que tá jogando bomba aí? Tô de monte, tô de monte. Por que tá jogando essa bomba pauta aí, mano? Pato. Bota duas bombas coladas com ele, cara. Eu não tenho, velho. A pessoa pegou uma futeira toda. Caraca. Pato. Pato. Porque que vários eu vejo na presença do periótico. E os outros vindos? Por que você fez o periótico? Ah, não estou? Tranquilo, por que ela puisquida? Onde vai dançar a bomba pauta aqui. Não esmutem sua raia a botão. Quê você fez o periótico? Eu não tenho que ter perder cor elacron Medicine. Ou seja, aquele zumbi em陽ite. Fimia Monte Caraca, mano. Tem ruim. Esse bichinho aqui é perigoso, brother. Toma, travei. Perdi uma bomba, mas travei. Ai, morreu. Quase. Ai, tu viu? Não. Eu pensei que ia morrer. Olha, foi lá no meu item ver se tinha item, mano. Caraca, nada a ver. Ah, entendi. Foi uma impressão minha, né? Cuidado aí, mano. Cuidado aí que vem a explosão galáctica, mano. Cuidado aí que vem a explosão galáctica. Tempo. Sabe quem foi o que eu vou ter primeiro, né? Foi dois. Vou morrer, avisa, cara. Claro que falta lá. Eu vou pegar ali o item. E um pouco de bônus só. Nossa, quase que eu fui tocado pelo míssil. Ah, mano. Fala sério. É o meu, tá, fi? É. É pra lembrar pra tu só, pra tu não esquecer. É o teu. Nossa, que mentira, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, sai de me seguir, viado. Fala lá, mano. Fala, pega a sua. Fala, que mentira esse bicho, mano. Fala lá, mano. Pega o bagulho e o desgraçado te derruba. Toma, vou matar esse cara agora. Vem. Eu vou matar esse cara agora pessoalmente. Vem. Vem direção à morte. Não. Tá com mais ponto que eu, tu? Pô, tô fazendo nada Só que você tem que pegar rápido Porque senão você vai atrapalhar a minha jornada Ah, mas você tem que fazer esses bichos Mas não te interessa, mamãe Hoje você tem que sentar Sabe! Miserável! Oh lá! Vou mostrar primeiro Ah, senhor. Isso aí é meu. Isso aqui é o teu que, cara? Eu liberei. Caraca, velho. Caraca, eu que liberei ali. Pô, tem uma bomba ali. Oh, que bicho eu liberei do caramba, velho. Oh, tu liberou o que, velho? Caraca, eu liberei pra pegar aquela bomba ali. Meu Deus, eu liberei. Eu não percebi, não. Eu explodi tudo. Nossa, tu. Ovo é meu também. Gente, é meu. Caraca, velho. Isso me pareceu o teu, só. Oh, eu tô estourando um negócio aqui. Pra que você quer fazer isso comigo? Eu tava aqui primeiro. Eu tava aqui primeiro. Meu Deus, mano. Não ande não, olho grande. Já passei. Quando eu passo, não usou isso e some. Olhudo. Olha lá. Até que deu um bônus legal essa fase, hein? Cara, você tem que entender. Se eu estiver fraco, o time está fraco. Você não entendeu isso ainda, né? Morre, não? Ah, tá. Esse verde aí, tu tem que saber liberar ele, pra ele não matar a gente. Esse fogo aqui é teu? Não. Ah, tá. Tô perguntando só, entendeu? Se o que aparece na tela é teu, então eu tô perguntando, pra não dar ruim. É teu essa bomba? Não. Caraca, você me levou pra uma cilada. Eu te levei, tu é burro, pra cá vem pra cima de mim, ou que eu te levei pra uma cilada? Eu que levei você. Essa bomba não é muito forte, não é? Ela fica... Ela passa aí, tu vira a voz. Não sei, só quero matar aquele cara ali, ó. Não foi ele que me matou, foi só uma bomba. Ah, minha bomba não, porque eu já tava fraco. Toma aí, minha bomba aí, ó. Minha bomba já se acerta. Toma aí, ó. É minha, é minha, tá? É lá. Não, pode pegar não, é minha. Ah! 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 Não, 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 não... Pode pegar não, é minha. Mas pegar não é minha. Não, é boa. É boa. P heads. Ah, o bicho comeu a bomba, tu acreditas? Você tem aqui o arco do chão, se você derrubar o�acão sempre a ser. E vai ficar um gato. Quem já está esta? Você já pegou alguma vez? O Ovinho está parado ali, eu peguei o que? Claro, você já pegou. Um Ovinho está parado ali, maluco? Não, não, eu pensei que era louco. Eu tô abrindo eles agora, filho, você é maluco? Caraca, eu tô abrindo eles agora, tô abrindo aqui o negócio pra pegar eles. Eu tô abrindo a parada ali, velho. Eu tô vendo quanto existe. Quando tu morrer eu vi, apareceu uma bomba só. Pega o ovinho logo antes que suma lá, mano. Só rejeitou ele porque ele é rápido. Eu não sabia que ele era rápido. Ficou muito grande. Só eu não vou ouvir mais nenhum. Eu gosto disso aqui mesmo. Eu gosto. Eu gosto. Agora a gente ralando, mano. Tu acha que eu queria fazer isso? Ah, tu achas? Tu acha que eu queria fazer isso, propósito? Qual foi o nível de bônus contra dois bônus? Só? Mais um chefe, mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Caraca, mano. Não dá nem pra entender o cenário aqui, velho. Porra, não tô nem entendendo o cenário, mano. Porra, não tô nem entendendo o cenário, mano. Porra, ó. Vem pro pai aí, tá? Tô nem entendendo o cenário aqui, porra. Tá bom pra me pegar. Quehill Paritônia-Cla Cuidado! Ai, que, chaco? Cácara, velho. Tava de dor. Ficou muito grande, mano. E lança umas caveirinhas ali lá. Que cenário que tá confundido pra caralho. Legal, legal, legal. Foi tu, né? Caveirinha do capeta! Que cenário é confusão, velho. Que cenário é confusão, velho. Inca. Que cenário é confusão, velho. Cook mal, کیia. Que cenário é confusão, velho. Que cenário é confusão, velho. Que cenário é confusão. Deve ter destruído. Que cenário é confusão, velho. Certo! Estou des WAITED! POR FAZE! na para o que eu estou mostrando? se você está assistindo? é uma loja boa a gente canta não dá para ver só curtir o finalzinho Bomberman e Neo Geo Então, aqui... Vou botar no lono agora, né? Tá lá! Finalmente, vou botar no lono. Quem será que foi o primeiro aí, você? Tá lá, ó. Legend of Mac. Pô, fui quase o dobro do teu ponto, hein, velho? Tá lá. Olha, galera, deixa o like no vídeo aí, se gostaram aí, deixa de comentar aí se vocês já curtiram esse game aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!